Vivendo atrás do meu sonho, por isso eu componho Vendo minha vida, fazendo meu corre, nem tô ligando pros voos Fazendo dinheiro e pilhando se quer, só não toca aqui no meu beck Uma maior preocupação é quando essa bitch me paga Morrer, vou, vou, vou Vem pra cá, vem pra cá, pai, vem pra cá Suave, cê é um neta, tá suave, meu parceiro que eu te mato Cê sabe que é cultura, que se foda, nasa, minha rima muito boa De pode pra que te leva nas alturas, mas suave Cê entendeu como funciona, pode parecer assembleia Na verdade, mano, você para nas alturas, mas se você ramelar, você vai parar nas ideias Contra quem? Você? Ah, pelo amor de Deus, faça-me um favor Olha você quem manda essas ideias, de quem vai cobrar Só que na verdade eu fiz cobrador, peguei logo a multa Na verdade, já agora na batalha, você vai perder logo seu pescoço Eu que sou o nasa, a tropa do nasa altura, na patreira lá em cima Eu aprendi no fundo do poço Ah, como assim? Logo você, cê entendeu? Essa aqui é a parada no estresse, e hoje que você vai se fuder Por tá subestimando uma mina que cê não conhece Certo? Entendeu, parceiro? Quero que cê... É isso? E você subestimando quem você nunca viu na vida Agora eu vou explicar como que eu sou condutor Até porque eu sei por onde eu vou Ensinando que prata da casa aqui também tem valor Ah, e também não vem valorizar o ouro de fora porque eu cheguei também pisando fogo E eu sei aonde eu tô pisando, eu sei onde eu tô E eu não vim aqui pagar de louco Realmente, parte dessa cadeia que mentia Mas tá suave vagabundo nessa vida na parada Cê entendeu como funciona nessa caminhada E eu te mato, pode pá que é de levada em levada E levada em levada, na verdade agora você foi levada para o território do NASA Então faça mil favor com a sensação de ser expulsa de dentro da própria casa Ah, então vou lá pra mim que eu não quero escutar Até porque eu quis cê falar pra minha baboseira Ah, eu saí lá da minha trincheira Eu não saí do Jardim Pereira e do GR, brincadeira Mas cala sua boca que você tá se enganando Tá ligado, mano, que é que ninguém te ama Quero que esse foda vai chegar a barco que cê não se fudeu Porque aqui não é casa da mãe Joana Olha o desleche, até porque você não olhou pelo feixe Na casa da mãe Joana, que é a casa do pai Peixe Até porque agora sem parar debaixo do chão Cê veio desmerecendo o pai Aí, não, cê não esperava, só molar um pombão E aí, foi só o primeiro round, viu Aí, família, por ordem de rima, certo Muito barulho pra que, com o som das rimas da cista ali Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Nasa Calma aí, calma aí, ó Você tá no caldeirão, é licença pra chegar Cê vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar Só odeio o Bolsonaro e acha ele uma piada Grita só facada, só facada Ai meu Deus do céu, cê não é hip hop Daqui você é o sol, se cai um bingo do meu plan E você, você morre, então já fica suave no beat Cê vai matar essa mina que tá muito fraca no trepe Ai meu Deus, eu não sou moleque Assina o moed e assina o cheque Cala a boca, Tru Presta atenção na sua caminhada Como o senhor fala, cê não? Sou hip hop Se eu sou preta de quebrada Não arruma nada Tá julgando a aparência Que cê é fraco pra caralho E não olhou a minha essência Eu não olhei a sua essência Falando que você é preta de quebrada A sua essência é sua aparência Eu não entendo no que você tá falando nesse beat Calma, respira Até porque cê é a mira da Alper Com a Sniper nós atira É porque eu sou o corre e você não sabe da minha vida Hey, tô nessa roçazinha Até porque cuido da minha também Tá ligado que eu faço rap E pra mim você é o moleque Não vem pra que cê é fast break Nossa, agora cê tá se contradizendo Nossa rima que cê não consome Então olha a minha essência Eu chamar de moleque Não vi minha essência Diz o jeito homem Hey, cê não entende no que cê fala Sem piada, sem piada Não é Bolsonaro hoje E você é safacada Cê pode ser moleque, criança Cê pode ser homem Qual da caminhada Cê pode ser porra o que você quiser Só não pode cuspir na minha cara Cusou Se eu grito na cara de milha truta Imagina andar de homem É de homem Perante um improvisado Eu tô jogando você no chão Eu tô cuspindo Que se foda sua cara Não é solo sagrado Hey, fica suave, filho Eu não ligo pra nada Tiro na sua cara Que se foda Isso mesmo Mandou um salve pro nosso Cuspindo no chão Cuspindo na minha cara Tá tirando Isso é atitude de cara insano Cê pode cuspir na minha cara Mas pra mim Você que é um bosta Eu não preciso cuspir na sua cara Pra fazer hoje em dia Você virar chacota Aê, quem puder já põe a mão Volta aí na moral mesmo Vai puxar? Oh, 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 oh Oh, oh, oh A fação que vai me chá É dele antes de você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? No, tamar vai chorar A Sao MC vai viver Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Oh, oh, oh Matou ele, caralho Só como é necessário É pra bater na sua cara Porque a Sao MC É uma babaca Aí, parceira Agora você foi com o Zolcatea Se eu botar cê no chão, faça um favor pra plateia Pela boca eu brunho muito e pra você eu não passo pano É que minha mãe me deu a luz e até hoje eu tô brilhando Mas eu vou te fazer hoje que vai acabar Calma lá, respira aqui, cada um tem o seu ponto forte Minha mãe deu a luz, cê não ofusca a estrela da morte E quem aqui não resolve, nós nunca cai Eu te respeito, cuzão, nunca vou faltar E a minha caminhada agora cê vai ter que pegar E sabe qual que é da fita e sua guerra E cê trocou com uma mina explosiva A mina explosiva, que dá de você Vai morder minha canela e mandar rimar clichê Aí qual será? Então pense muito bem Respeito não é pra quem tem, que enxerga é pra quem tem Qual que é da caminhada, eu sou pequena Sabe que a chuaua é a mais brava, cuzão E cê tá no caldeirão A chuaua é a mais brava, mais brava do caldeirão Ela paga de brabona, atrás do portão Porque tá ali pra fora, eu tô bichando Que fala, fala muito, mas nunca tá articulando Eu falo muito e ainda provo que você é só moleque Cala sua boca, eu já surrou, cê não esquece Sabe por que agora, você fica no chão Porque hoje eu tô nem bruxa e vou deitar no caldeirão E aí caldeirão, a última da primeira fase Barulho, peça a batalha Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do NASA Diferentemente, muito barulho, quem gostou das rimas do NASA Aê família, pra confirmar, certo, muito barulho, quem gostou das rimas do NASA Diferentemente, muito barulho, quem gostou das rimas do NASA É isso, o som está ali, certo, o amor